E hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data enfatiza a importância da informação no combate à doença. A cada ano, o Dezembro Vermelho reforça o esforço da luta contra a AIDS. Para sensibilizar a população sobre a doença e sua prevenção, desde 2012 a Associação de Bem com a Vida exerce um papel importante na rotina de quem busca acolhimento para compreender a doença. Nos nossos registros a gente tem em torno de 150 a 200 pessoas cadastradas como beneficiários. Mas nos nossos atendimentos, nos nossos serviços, a gente consegue alcançar um público muito maior. Oferecendo a testagem rápida por fluido oral, nós temos projetos de testagem rápida, acompanhamento psicológico, a gente está trabalhando também com o público migrante e várias outras atividades de prevenção e atividade de base comunitária para falar sobre prevenção, sobre o direito sexual reprodutivo. Então, acaba que a gente atinge um público muito maior do que aquilo que está nos nossos registros. A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. Os pacientes soropositivos podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação quando não tomam as medidas de prevenção. Em 2021, foram confirmados em Roraima 374 casos, sendo 266 homens e 108 mulheres. Os dados são do núcleo de controle de DST AIDS HIV da Secretaria Estadual de Saúde. Cada vez mais nós ampliamos esse diagnóstico, testagem convencional rápida para o HIV, aquele que demora 20 minutos e nós também estamos trabalhando o autoteste, onde o usuário pega o seu teste, é um teste de triagem, ele leva para um ambiente que ele achar confortável fazer esse teste e faz o seu diagnóstico. Caso esse diagnóstico seja reagente, ele tem que procurar uma unidade de saúde para fazer o confirmatório desse teste. Por meio da rede pública de saúde, são ofertados atendimentos que vão desde a realização do teste rápido de HIV ao acompanhamento multiprofissional. Se uma pessoa está no município de Uiramutã, tiver um diagnóstico positivo para HIV, ela pode tratar sim lá, ser acompanhada pelo médico, pelo enfermeiro, pela equipe multidisciplinar daquele município. Além da necessidade de informar e prestar apoio a quem precisa, o Dia Mundial da Luta contra a AIDS também é para celebrar a vida de quem luta pela doença. Como parte das ações do Dezembro Vermelho, serão realizadas atividades em parceria com outras instituições. E esse ano a gente pensou numa coisa diferente, que é trabalhar principalmente essa questão de celebrar a vida. Esse ano a gente também celebra 40 anos de luta dentro do movimento de HIV e AIDS. E aí a ideia é justamente isso, ter atrações, ter momentos mais dinâmicos, vídeos de pessoas que fazem parte dessa caminhada, dessa jornada, que tiveram muitas conquistas. Então a ideia é muito mais de um momento político, de falar sobre a nossa política de AIDS, falar sobre todos os nossos avanços e tudo que a gente já conseguiu até hoje.